O Alerj Debate está de volta para falar sobre a depressão. Eu tenho aqui comigo a psicóloga e sexóloga Karina Tomás e o fisioterapeuta esportivo Bruno Vieira das Neves. Bruno, vou voltar a esse segundo bloco aproveitando um gancho que a doutora tinha deixado para a gente anteriormente falando sobre a importância de se incentivar a prática de atividade física desde a infância, como isso às vezes é negligenciado dentro da própria escola e numa sociedade que é cada vez mais apegada à rede social, ao uso de celular. A gente vê muitas crianças desde pequenas mexendo muito o telefone, muito agarradas ao telefone e acabam deixando um pouquinho de lado a prática esportiva. Qual a importância para você disso ser incentivado desde cedo? Perfeito, Rafa. Eu vou usar uma linha de raciocínio a qual a gente pega desde o nosso nascimento. A gente precisa aprender a se virar, a estender o pescoço, olhar para trás para poder respirar melhor, começar a engatinhar, para depois começar a andar, para depois começar a correr. Da mesma forma que a gente aprende a andar, aprende a falar, a gente tem que aprender a criar hábitos, como a doutora Karina colocou, em relação ao esporte, em relação a estudar, por exemplo. A gente tem que botar muito menos o esporte como uma obrigação, como a doutora brilhantemente colocou nessa colocação dela, e mais como um hábito. O esporte, a atividade física tem que ser como se fosse acordar e escovar o dente. E quanto mais cedo a gente estimular isso, gerarmos suporte para que essas crianças de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, possam ter acesso ao esporte, ao desenvolvimento motor básico, a gente vai ver uma evolução a longo prazo dessas crianças, quando se tornarem adultos, quando começarem a lidar com situações adversas. O vocabulário motor e psicológico dessa criança vai ser muito maior. Então, a gente pode pegar como exemplo, principalmente, eu particularmente, eu acredito que o esporte coletivo seja muito, mas muito, muito importante para as crianças. Tanto no desenvolvimento, como comunidade, o que é você vencer, o que é você perder, como você lida com a vitória, como você lida com a derrota, como você lida com uma diversidade. Uma criança que participa num jogo de vôlei, como é que ela entende a derrota, como é que ela entende não estar jogando porque o técnico deixou o banco. Eu acho que esse senso de coletividade faz muito bem para o desenvolvimento da criança, e isso vai fazer com que ela colhe frutos lá na frente. Seja pelo estímulo ou pela falta desse estímulo, lá na vida adulta. Então, não só na parte psicológica, isso aumenta muito o vocabulário motor. Então, por que a gente já não estimula a educação física? Em vez de só deixar as crianças jogando futebol ou jogando vôlei, por que a gente não entra com trabalhos cognitivos, coordenativos, trabalhos de coordenação motora? A gente não precisa de coordenação motora para, por exemplo, subir num ônibus para ir trabalhar? A gente não precisa de coordenação motora para andar? Para a turma? Para levantar de uma cadeira? E isso é trabalhado desde criança, desde a nossa infância, desde quando a gente é bebê. Então, o estímulo da educação física, acredito que educadores físicos possam falar isso com muito mais propriedade, mas tem que alterar alguma coisinha dentro do ensino básico. É não só botar as crianças para jogar futebol, não só botar as crianças para jogar um vôlei, não só botar as crianças para correr brincando de pique-bandeira ou de queimada. São esportes muito importantes, tá? Não estou tirando o peso desses esportes, eu acho que são muito interessantes. Mas por que não outras atividades, né? O trabalho coordenativo, um trabalho que estimule a ação cognitiva, a resposta, o tempo de reação dessa criança, a tomada de decisão, isso aí parece que é coisa pequena na hora, mas lá na frente tem alguns resultados bem interessantes no decorrer do tempo. Com certeza. A gente já falou de jovens, de adultos, queria falar um pouquinho agora sobre a terceira idade, né? 13% da população entre 60 e 64 anos alegam também sofrer algum tipo de transtorno, enfim, psicológico, no caso depressão. Doutora, qual a importância de se ter um olhar também voltado à terceira idade, né? A conscientizar também essa população a praticar exercício, enfim. Na tua visão, qual a importância da gente ter um olhar mais apurado para a terceira idade em relação à depressão? É, essa fase, né, que a gente vai ficando mais velho, é como se a gente não tivesse mais capacidade, como se a gente perdesse nossas funções, né? A sociedade trata o idoso dessa forma, a gente perde o nosso valor, né? E eu acho que isso a gente tem que rever bastante. Eu tenho uma, você falou agora do idoso, eu tenho uma lembrança, né, de alguns países, de algumas culturas, né, do Oriente, né? Eu tenho lembrança de idosos em praças públicas, nossa, acho que... Aqui no Rio, né, eu sou do Rio, né, mas eu imagino que no Brasil, nas praças públicas, o Estado tenha colocado ferramentas, né, instrumentos, para que as pessoas possam fazer exercícios. Eu acho que é um primeiro momento ali, até porque o idoso não tem tanto rendimento financeiro para que ele possa investir, né, no seu autocuidado. Eu acho que essas praças com... Como é que é a academia, né, gratuito? Eu acho que isso ajuda, né? É, aqui no Rio é a academia da terceira idade, né? São os aparelhos que, enfim, que trabalham essa função motora, né, giram o braço, enfim, uma espécie de transporte ali. É o básico que funciona, é. É. Isso, mas eu também faço um questionamento, porque acaba... Quem que está ali, né? Qual o profissional que está ali para incentivar as pessoas, movimentar essa academia pública, né, na praça? Sim. Quem que está ali para estimular? Não adianta ter esses equipamentos na rua se não tem profissional para estimular, né? Verdade. Mas o idoso, é isso, o idoso acaba sendo parte da população esquecida pelo Estado, né? Mas a questão do exercício físico, se você, na primeira infância, cria esse hábito, a gente leva esse hábito para a vida adulta, certamente os idosos vão manter, né? E certamente, a gente vai perdendo, né, da parte motora, a gente começa a ter dor, né, nas articulações, perde gordura, musculatura, acho que o Bruno até pode falar melhor, né, do que eu. Sim. Mas exercício físico para o idoso, além de melhorar muito, né, a parte manter, né, já que a gente perde, a gente precisa manter, mas também ajuda na socialização, na interação social, sem dúvida. Com certeza. O idoso sai desse isolamento e sente mais pertencimento, né, dessa sociedade, da comunidade. Bruno, a fisioterapia, ela pode ser uma aliada ao idoso, que de repente não se sente disposto a fazer um exercício físico, ou que não tem essa condição motora, né, de poder se exercitar, enfim, ou por sofrer de um sobrepeso, ou enfim. A fisioterapia, ela pode ser aliada nesse processo? Com certeza. Eu falo, cara, desde que eu me formei, desde a época da faculdade, eu vou fazer quatro anos de formado, né. Eu sempre digo que é uma profissão em que a gente é amigo, né, do nosso paciente. E muitas das vezes, o que o idoso precisa, né, muito por essa, não vou dizer marginalização, mas deixa de lado o idoso, ele se sente muito só. Então, quando o... Acho que todo mundo tem um go, uma avó, um tio, uma tia, um idoso que conheça que adora fisioterapia. E não adora pra sair de lá melhor, adora lá pra conversar, né. Ele gosta de que é pra conversar, que é pra brincar, que é pra ter atenção. Isso acontece muito. Eu cansei de ter paciente em que não tinha nada, nada. Não tinha dor nenhuma, não tinha dificuldade nenhuma de se locomover, mas inventava uma dorzinha nas costas pra poder conversar com a gente. Muita gente, então... Ser tocado, Bruno. Ser tocado. Pessoas precisam ter contato. Então, elas vão ali pra ter o contato com vocês. E é o mesmo que não tem nada. Perfeito. É o que a gente na terapia manual, né, na fisioterapia, a gente chama de hands-on. Então, é justamente esse toque, né, desperta o afeto, uma pinha de calor no cérebro que desperta afeto nesse idoso. Então, é muito importante pra socialização. Não vou nem enumerar a questão da parte física, né, de condicionamento aeróbico, de condicionamento físico, melhora da musculatura, né, porque com o passar do tempo a gente tem o déficit de tudo isso. A gente perde massa óssea, a gente perde massa muscular, a gente perde líquido, perde água, tem o déficit cognitivo que é totalmente comum, né, a gente precisa parar de demonizar o envelhecimento. É um processo natural. Eu vou passar, você vai passar, todo mundo vai passar. É normal, é comum. O que a gente tem que fazer é abraçar mais esses idosos, né, que estão ali precisando, não só do toque físico, mas também de um toque afetivo, vamos dizer assim. E, para finalizar a minha fala, a doutora Karina falou sobre as culturas, né, de países como China, como Japão, como Coreia, que valorizam muito seus idosos, seus anciões. Lá eles enxergam o idoso como uma pessoa muito sábia. Então, a pessoa é quem a gente recorre quando a gente não sabe o que fazer. É a pessoa que a gente pede conselhos, isso aqui a gente joga para o lado. A gente não... É só mais um, né, é um peso. Acaba sendo um peso. Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão, né, entender que, com a experiência que eles têm, a vida que eles viveram, eles podem acrescentar muito na nossa ainda. Então, acho que eu vou finalizar essa fala com essas últimas aspas, né, do idoso conhecimento, o idoso experiência. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre os sintomas, né, um dos principais, tanto da depressão, quanto da ansiedade também, é a alteração, seja de humor, de libido. Fala para a gente um pouquinho, doutora, a atividade física, ela também pode ajudar nisso tudo, né, a ter uma estabilidade nesse temperamento que oscila muito, tanto na depressão, quanto na ansiedade? Bem, a depressão, ela interfere, né, em muitos fatores, comportamentos, é muito comum, né, faz os sintomas comuns. Alteração do sono, ou a pessoa perde o sono, tem insônia, ou dorme demais, tem uma queixa de sonolência. Alimentação, tem pessoas que manifestam a perda da fome, outros já jogam toda essa carga emocional na alimentação, aí fomem demais. O humor também afeta, né, algumas pessoas ficam mais irritadas, mais agressivas, outras ficam mais introspectivas, mais reservadas. Então, assim, é importante para você ver, né, a depressão é que manifesta diversas formas, por isso que a gente não pode olhar como padrão, porque a depressão, cada pessoa desenvolve e manifesta de formas diferentes. Mas, no geral, os sintomas são esses, né, alteração do humor, alteração da disposição, do sono, do sono, da alimentação, e o exercício físico, até o Bruno pontuou, não é só exercitar o corpo no esporte ou na academia, uma dança, uma caminhada, uma atividade artística, tudo que movimenta o seu corpo vai mexer na sua autoestima e também vai trazer bem-estar e vai ter reações, né, na sua saúde mental. Nem tudo é medicamento, a gente não precisa medicalizar tudo, né? Perfeito. Às vezes, a gente precisa lidar com o sintoma, lidar com a dor, o medicamento não resolve tudo, então a gente precisa realmente ampliar esse olhar do ser humano. Bacana, você falou que essa era, a minha próxima pergunta para você era exatamente sobre isso, se atividade física regular, ela pode sim ser mais eficaz do que o antidepressivo, por exemplo. Eu não acho que nada é melhor do que, né, nenhuma ciência é melhor que a outra. Sim. Eu acho que toda ciência, ela age dentro de uma perspectiva, por isso que eu sou muito a favor desse olhar mais global, mais amplo, né, esse conceito dessa tríade, né, biopsíquico social e aí incluindo também espiritual, né, para algumas pessoas. Eu acho que o exercício físico, ele vai trazer sim muitos benefícios, mas se a pessoa mal consegue, né, algumas não conseguem nem levantar da cama, trocar a roupa, tomar um café da manhã e levantar, se ela não tem, se ela perde esse colorido, né, da vida. Muitos falam que vê tudo cinza, que não vê cor, na verdade não vê motivo, tem essa apatia, né, até nas coisas que a pessoa gosta, tem prazer anteriormente, ela deixa de fazer. Então, não existe uma ciência melhor que outra, eu acho que tudo é complementar. Perfeito. O medicamento, ele vai atuar num certo período, às vezes até junto, né, com a psicologia, com a psiquiatria, com o professor, né, o educador físico, com a terapia ocupacional, né, a TO. Então, eu acho que quanto mais profissionais estiverem atuando junto ao paciente, melhor, melhor as chances, né, de recuperação ou até de equilíbrio desse emocional, impactando na vida como um todo, né. Perfeito. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre, pra quem tá assistindo a gente, né, qual é a hora exata que o paciente, enfim, a pessoa que tá se sentindo deprimida, ou que tá triste, ou que tá vendo tudo cinza, como você acabou de relatar, ela deve procurar uma ajuda profissional. Existe um gatilho que você precise armar dentro de você pra tá alerta e falar, não, preciso de uma ajuda. Que momento é esse, doutora, Bruno, da experiência de vocês, do dia a dia, quando que a pessoa precisa tá, pra que sinal ela precisa tá alerta pra quando isso despertar nela, ela fala, não, agora é a hora de eu procurar uma ajuda, seja na área esportiva, seja uma ajuda psiquiátrica. Como eu disse, né, as alterações padrões, né, transtorno de humor, a interferência na alimentação, no sono, na disposição, eu acho que a gente precisa ter conhecimento, né, do seu funcionamento, do seu modo de ser, pra que quando haja essa mudança, a gente realmente consegue perceber. Mas, por exemplo, o luto, né, você perder uma pessoa, esse luto tem um ciclo, tem um tempo. Então, é comum que a gente chore todo dia, muitas vezes, durante o dia. Mas, o que chama a atenção, realmente, assim, o alerta, é o tempo de permanência desses sintomas. Claro que a psique, ela interfere, né, a gente acorda de manhã já pensando em algum problema. Isso é comum, mas o alerta é a permanência desses sintomas. Não é normal que você fique 30 dias, 60 dias, né, 6 meses, com os mesmos sintomas. Então, assim, na minha ciência, o alerta é o tempo de permanência de um sintoma. Não é porque em uma semana você tá se alimentando mal, ou tá dormindo mal, ou tendo pesadelos, ou uma agitação, que isso vai fazer com que você tenha um diagnóstico fechado. O que realmente determina é o tempo, é a frequência desses sintomas. Perfeito, doutora. Pra gente encerrar o nosso bate-papo, vou passar a palavra mais uma vez pra vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. E a gente também tá num canal legislativo, numa casa de leis, aqui falando de dentro de uma casa de leis, né. Na opinião de vocês também, rapidamente, como é que vocês acham que o poder público poderia contribuir pra isso? Você deixou aquele, aquela dica, né, doutora, sobre as academias de terceira idade, que seria importante ter um profissional ali pra poder estimular esses jovens. O que mais você acha que poderia ser feito? Enfim, campanhas de incentivo nas escolas. Queria que vocês falassem um pouquinho, cada um de vocês falasse sobre isso e deixassem também uma mensagem aí final pro nosso telespectador. Pode ser com você, Bruno. Beleza. Então, eu acredito que a gente deva primeiro entender o que é realmente a depressão, ter cada vez mais incentivo à educação do nosso público, né, seja o idoso, seja o atleta, seja a criança, seja o adulto, seja quem for, né, a gente tem que quebrar um tabu. A depressão, muitas das vezes, é como a doutora falou, muitas das vezes, ah, é aquela pessoa triste. Não, a gente tem que quebrar esses paradigmas, né, educando o nosso público. Acho que tudo, bate na tecla da educação. Quanto mais a gente educar, mais a gente vai conscientizar e quanto mais a gente conscientizar, vai ter uma diminuição desses casos, tá? Pelo menos o controle. Logicamente que depende de muitos outros fatores atrelados, mas a gente vai conseguir ter uma luz no fim do túnel. Acredito que o incentivo ao esporte desde da infância, a orientação aos idosos, aos adultos, é um caminho pra gente, tá? Eu acho que a gente tem que ter essa visão não só biomédica entre causa e efeito, mas sim biopsicossocial, como a gente vem falando, que há a interação de diversos fatores em diversos casos, em diversas funções e doenças. Então, enxergar com um olhar bem mais amplo é o nosso caminho. Perfeito. Você, doutora, suas considerações finais? É, eu vou considerar, eu reforço muito a importância da primeira infância, né? Eu sou psicóloga até um de criança, até adultos, até idosos, né? Eu acho que o Estado precisa reforçar, rever a grade, né? Da primeira infância nas escolas, há um tempo houve aí um sujeito político que falou que o ser humano só precisa ler e fazer conta. Ele está extremamente enganado. A arte é formação de caráter, ajuda na autoestima, no respeito ao próximo, a educação físico, exercício físico. Então, acho que a gente precisa ampliar e colocar dentro das escolas esses profissionais que têm o mesmo valor que um professor de matemática, que um professor de português, de ciência. Então, precisamos rever esse novo sistema educacional, né? Que está tirando o valor de outros profissionais. Então, o ser humano, ele não é só conta, ele não é só leitura. Muitas outras áreas formam o nosso caráter e a nossa autoestima. então, eu reforço isso, atenção à educação de base. Nós formamos seres humanos de caráter a partir da primeira infância. Então, eu peço o olhar dos políticos para esse momento, né? A escola, todas as crianças têm acesso à escola e uma grade mais ampliada. Seria isso. Isso que eu tenho que... Ah, e outra coisa, a psicofobia, vamos parar com esse olhar de achar que depressão ou qualquer doença mental é vitimismo, é mimimi, é manipulação, doença mental existe, o tratamento, no caso, a idade do capítulo física, o tratamento não é só estético, é prevenção de doenças. então vamos parar de ser psicofóbicos e respeitar o que a pessoa traz, o que ela fala, precisa ouvir, tá? É isso que eu tenho a dizer. Perfeito. Doutora Karina, Bruno, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Rafael, eu que agradeço. Bruno, também muito obrigado por estar junto, gostei da nossa troca, qualquer coisa fica à disposição. Rafael, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que agradece. O Alerje Debate está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a nossa programação, você já sabe, nós estamos sintonizados nos canais 10.2 do Sinal Aberto e no canal 12 da NET. Além, claro, de toda a nossa grade de programas, também estar disponível no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, você segue acompanhando a gente daí. TV Alerje, o canal do povo. Tchau. 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 Tchau.